Você fingiu que estava feliz Acreditei nesse falso amor Era só pra ficar Mas me apaixonei Onde você está? Quero mais uma vez Don't pick love, 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 love com você Don't pick love, 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 love com você Don't pick love, 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 love com você Você fingiu que estava feliz Acreditei que nesse falso amor Era só pra ficar Mas me apaixonei Onde você está? Quero mais uma vez Num fake love, 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 love com você Num fake love, 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 love com você Num fake love, 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 love com você Meu amigão, meu parceiro Jardim Lima, aquele abração meu bicho E vem pra cá minha delícia Vamos botar pra mexer Esse teu corpo suado que me faz enlouquecer Você é minha morena O teu corpo é só filé Ao som desse beiradão Eu vou te levar pro céu Te quero assim E só pra mim Vou te amar Vem comigo assim Vem comigo assim E só pra mim Vou te amar Vem comigo assim Vem comigo assim E só pra mim Vou te amar Vem comigo assim 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 Música Nova York, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Com um quartinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogo mobis, fogo mobis, vai love amor Ela diz, fogo mobis, fogo mobis, se love amor Tô morando em Nova York, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Com um quartinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogo mobis, fogo mobis, vai love amor Ela diz, fogo mobis, fogo mobis, vai love amor Ela diz, fogo mobis, fogo mobis, vai love amor Ela diz, fogo mobis, vai love amor Que ele sou, papai! Conaio de Silva, Zezinho das Teclas e Andressinho Vamos, senhora! Meu parceiro Salmo, gravando tudo, meu rei! Vamos, senhora! Pode engraxar o sapato que hoje a noite tem forró Tem uma loura e uma morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar porra com ela O vaqueiro é testado, cavalo tá malhado O boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já chegou o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Gemissão que tá tocando e vai até o sal raiar Eita bagaceira, senhor! Gemissão, papai! Falou pra moçada, boa esperança Que curte banda, Gemissão, senhor! Meu parceiro é Manuel, se bora! Pode engraxar o sapato que hoje a noite tem forró Tem uma loura e uma morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar porra com ela O vaqueiro é testado, cavalo tá malhado O boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já chegou o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Gemissão que tá tocando e vai até o sal raiar Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Gemissão que tá tocando e vai até o sal raiar Música E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior E vem dançar, colar com nós, e emissão aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá, e emissão é animado, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem caldo e espetinho, homem e mulher se pegando, e festa na roça é assim E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior Agarrado com a novinha, agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá, e emissão é animado, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem caldo e espetinho, homem e mulher se pegando, e festa na roça é assim E vem dançar, colar com nós, o piseiro aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior E vem dançar, colar com nós, e emissão aqui é show, e não tem coisa melhor, e festa no interior Alô nosso empresário Ronilson, diretamente do bairro da Mãe Creu, dessa é pra você também, vamos embora